Sejam muito bem-vindos à nossa análise on-chain semanal, que mais uma semana acertou. Eu falei pra vocês que ia subir essa semana, certo pessoal? Que ia bater na resistência de 66 e na resistência de 69 mil e não deu outra. Hoje eu venho falar da curva S de adoção do Bitcoin, que está todo vapor. Então toma cuidado pra não ficar de fora dessa adoção. E a curto prazo vou mostrar pra vocês que nós vamos passar por uma correção inevitável. É isso que os dados on-chain estão apontando. E não se esqueça do like do professor. Professor, eu venho aqui falar da curva S de adoção, galera. Olha como está o número total de endereços, a média de 7 dias aí do Bitcoin. Nós temos uma curva total em ascensão. Essa curva está acompanhando a curva S de adoção. E pra vocês terem uma ideia de onde nós estamos nesse exato momento, nós estamos aqui, tá bem? Então nós já tivemos os early adopters, agora nós estamos no early majority, tá vendo? E você está aqui. Então ainda tem muito crescimento pela frente, certo pessoal? Obviamente você não quer ser os últimos a entrar no mercado. Se você for um dos últimos, obviamente você vai ter que ser obrigado a entrar no mercado e vai chegar atrasado, tá bem? Bom, o que nós temos pra falar pra esta semana? Nós temos aí que o volume continua tímido, certo pessoal? Chegou aí a subir 4%, está na casa de 38 bilhões. Infelizmente nós estamos com um volume muito tímido ainda. O mercado bastante tímido. Estou esperando esse volume chegar pra 100, 200 bilhões de dólares diários, tá bem? Nessa corrida, então ainda não está com aquela super cara de bullrun, ainda que a bullrun esteja em andamento. Como eu mostrei pra vocês, uptober, um monte de gente ficou dando risada. É, como que pode acreditar nisso daí? Aí meu amigo, você viu 68 mil dólares batendo hoje? Quando você não acredita na análise, a realidade bate na sua porta de todas as formas, tá bem? Então eu estou aqui pra falar hoje, pra ficar falando, ah, o professor sempre fala que é alta, é alta. Não, realmente eu estou com uma resistência muito forte na casa de 69 mil dólares, tá? Também pela análise gráfica que eu fiz, tem uma resistência forte na região de 68 mil. Então, tanto essa região de 68 mil como de 69 mil, eu não vejo como a gente não passar por uma correção aí a curto prazo. Também não vai ser uma super correção, eu vou mostrar onde que a gente tem que focar no final do vídeo, onde que nós temos que observar pra fazer as nossas reentradas, tá bem? Por que que você está falando em correção, professor? Porque os dados on-chain estão mostrando que está esfriando um pouco o sistema, está arrefecendo a rede neste exato momento. Então nós tivemos a semana passada, por exemplo, o número de transações estava na casa de 654 mil e hoje está na casa de 661 mil. Nós temos aí uma certa estabilidade nesse dado, mas quando a gente observa a atividade, o número de endereços ativos, veja que derrapou aqui bonito, tá vendo? Olha essa queda, tá vendo aí? Então nós estávamos na semana passada em 723 mil endereços ativos, está em 690 mil agora, então nós tivemos uma queda de 4% só nesta semana. Nos novos endereços a gente também derrapou, um real, tá vendo? Derrapada aqui, então nós estávamos na semana passada em 300 mil, agora nós estamos em 276 mil carteiras sendo abertas diariamente, então nós temos uma queda aí de 8% só no número de endereços novos, o pessoal chegando na rede, tá bem? E o hash rate, que é o que sempre está mais correlacionado com o preço, também derrapou. Ele estava lá em 689 hexahashes por segundo, caiu para 654 hexahashes por segundo, então nós temos uma queda aí de 4%, observando só a força dos mineradores, tá bem? Então percebam que a rede está mostrando para a gente fraqueza, tá bem? O que muda aqui para a gente, basicamente, é que a força HODLer continua, então os detentores de longo prazo, eles não estão colocando seus bitcoins à venda, isso é refletido aqui na reserva de bitcoins nas exchanges, quando a gente observa aqui, que nós tínhamos 2.678.000 na semana passada, e nessa semana continua 2.679.000 agora, então subiu 1.000 bitcoins, então veja que estamos com uma certa estabilidade, não tem muito bitcoin chegando no mercado ainda, tá bom? Mas de todas as formas, e o que eu espero para essa semana decorrer daí, é uma certa correção, vejo ela como inevitável. Sendo ela inevitável, batendo aí nessa região dos 69.000, que eu falei para vocês, 68.000, o que a gente tem que observar agora? Nós temos que observar os preços aí, médios, né? os preços realizados dos short-term holders, ou seja, dos mãos de alface, o pessoal que não consegue segurar bitcoin por muito tempo. Então eles estão aqui, as três bandas deles, então nós temos níveis de suporte, nos preços deles, de 64.000 dólares, que é essa linha azul, a linha verde, 62.800 dólares, creio eu que vai ficar nessa região, tá bem? Mas, não duvido que possa vir a 61.400, eu acredito sinceramente que deve segurar nessa região, seria boa região de compra chegando nessa região aí, para a gente voltar para o uptober, para a gente continuar a tendência de alta, inevitável, tá bem? Para você que não acredita, eu estou falando, são oito candles verdes no mensal. O último, que eu mostro sempre para vocês aqui, é o múltiplo de morais, que é o indicador que eu mostrei, que é um indicador simples de fazer, veja que eu uso o preço do bitcoin, dividido por um polinômio, que eu ajusto no termo de 155 dias, que é o que separa os short-term holders, dos long-term holders, o indicador está mostrando para mim agora, na casa de 1,02, ele quando passa de 1 aqui, chega na região de 1,10, 1,9, por aí, começa a ser momentos bons de vender, de realizar, tá bem? E esperar para tentar comprar nessa região aqui, 0,9 mais ou menos, tá bom? Então, meus amigos, não se esqueça de deixar aí, o Feliz Dia dos Professores, para o dia de hoje, para o professor que está aqui, não ganho nada para tentar ajudar a galera, tem uma profissão ótima, tem um salário muito bom, daria para eu viver sem fazer esses vídeos, mas eu faço desde que o André me convidou lá atrás, ele gostou dos meus modelos, das minhas análises, e tenho tentado ajudar a nossa galerinha aí, da forma melhor possível, tá bem? O que eu estou esperando essa semana é, chegou na resistência onde eu estava imaginando, agora é hora de realização, para tentar comprar nas zonas de suporte, nas zonas de 64 mil, 63 mil, com um pouco mais de sorte, 61 mil dólares, tá bem? Espero que esses dados ajudem vocês, nos trades dessa semana, espero que nós tenhamos um ótimo outubro, para depois engatar novembro, dezembro, e a nossa grande do RAN, um grande abraço para vocês, e bons trades!